Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Servidores dessa Casa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Servidores dessa Casa, Dr. Aníbal, representando o Presidente do Tribunal de Justiça, Sr. Presidente,주세요. Conselheiro Sérgio Budibe, representando o Tribunal de Contas, a todos que nos assistem, uma boa tarde. Primeiro, parabenizar, dizer para a deputada Vitória que não teria problema para mim, ele está na minha frente, não. Eu só achei que não ia ser obedecido ali quem se inscreveu. Mas hoje é um dia que a gente tem essa festa, essa sessão inaugural, mas também o povo do nosso estado está chorando nas ruas. Então, parabenizar o deputado Éric, Enivaldo, Raquel, deputada Raquel, Enivaldo, Janete, Marcelo Santos, o Jami e o pastor Marcos Mansur. E todos os 30 deputados. Foi eleição quase unânime e eu ouvi dizer, deputado Éric, que nem tudo que é unânime é tão bom, tem que ter uma divergênciazinha. Mas a Vossa Excelência conseguiu o que poucos deputados nessa casa conseguiram durante esse pouco tempo que se encontra. Eu estou no quarto mandato, mas a Vossa Excelência conseguiu cativar cada deputado com as suas atitudes, ouvindo, tendo paciência. Isso é muito importante. Um jovem promissor. Então, contou com o meu voto e vai contar com o meu apoio para dirigir junto com os demais pares essa mesa diretora. Enfim, todos os deputados estão de parabéns. Mas eu quero dizer aqui, essa questão dessa greve, aproveitar, eu ia falar de Vila Velha, mas é uma sessão de festa, posse, inaugural, né? Se o deputado Jami puder botar um silencioso para mim. Essa questão, o povo, eu entendo um pleito que é justo, desembargador Aníbal, dos policiais, mas entendo também que o grande sofrimento que o povo está tendo nas ruas. Eu nunca vi, eu tenho 53 anos de idade, sou oriundo da categoria policial, mas eu nunca vi o que está passando hoje no Espírito Santo. Eu nunca vi isso na minha vida, 53 anos. Deputado Juscin também, deputado da Vitória. E o que está faltando é pouca coisa, deputada Raquel. É só o governo receber a comissão dos policiais. O povo está morrendo nas ruas. Não pode continuar essa matança, deputado Amaro. Simplesmente porque a corda se esticou. Não estou aqui defendendo o movimento ou o governo, não. Hoje não é momento de crítica nem de nada. Só estou pedindo que o governo atenda a comissão e converse para que o movimento seja suspenso. Só isso. Não é nada demais. Ninguém vai sair menor nesse processo, não, deputado da Vitória. É só atender a comissão. E eu tenho certeza que é a mesma fala que o deputado da Vitória vai fazer, o deputado Juscin. A gente só quer que o governo atenda a comissão, deputado Janete. O povo não está podendo sair às ruas. Assalto, estupros, assassinatos. O povo está sendo violentado de todas as maneiras, como nunca ocorreu nesses meus 53 anos. Em vez de assistir um filme faroeste, é só você olhar na janela para ver o que está acontecendo. É pior. Pelo menos faroeste, eles tinham ética. Era o duelo aqui, não. O povo está sendo massacrado. Então, só ia pedir. Eu acho que tem o excesso de ambas as partes. Mas é só o governo marcar. Marca hoje. Acaba com isso hoje. É menos pessoas que vão ter as vidas sem fadas. Gente, eu estou pregando aqui a harmonia. Não é discórdia, não. Falando mal do governo, nem do movimento, não. De um lado tem as policiais. Estou encerrando, senhor presidente. De um lado tem os policiais que têm um movimento, uma luta justa. Porque quem arrisca a vida pela nossa segurança são eles. Agora, do outro lado tem uma população que está sendo massacrada, não pode sair de casa, não sabe quem saiu volta. Então, está muito difícil. O povo tem que ser respeitado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.